Fala rapaziada começando em mais um vídeozinho com vocês e hoje é o seguinte hoje a gente vai vender as metafetaminas para o pessoal na rua mano vamos ver no que vai dar isso em cara eu não faço ideia nunca fiz isso vai eu não sei qual vai ser a reação dos NPC a gente vai ver isso tudo junto mano já deixa aquele likezinho para fortalecer aí se você quiser dar o like depois de ver o vídeo para saber se merece ou não tá tranquilo também mesmo está muito tranquilo só não esqueça de avaliar aí tá agora como é que eu saio daqui você que sai por onde eu entrei né é o correto eu ainda tô tendo umas travadinha tá ligado eu não reiniciei meu PC tô gravando em sequência aqui já que eu não sei um por motivo velho não era para tá dando travada não tem nem nada baixando quer dizer motivo tem né mano quem tem um PC igual meu tem motivo para sair caralho é foda eu não joguei muito modo sólido de TA mano acho que para sair por aqui ó é por ali que a barulha que sai qualquer NPC que a gente vê mano qualquer NPC não seria correto né mano a gente teria que na área de gangue velho área de gangue onde fica a área de gangue aqui no mapa velho é por aqui né área de gangue ó aqui nessa área aqui mais ou menos aqui é área de gangue ó cadê cadê será que é aqui mesmo que eu tô eu tô me confundindo é por aqui né é que era de gangue nossa ali tem uma favela velho ali perto é uma favela abre e cancela vamos lá vamos lá vamos ver se a gente vai achar alguém aqui perto aquela que é uma quilometragem que tá ali embaixo não é aqui eu marquei é aquela da missão três quilômetros a gente não tá só três quilômetros local não tá bem pertinho daqui ó ó ele já tem NPC aqui lá para gente vender mano ela tá meio maluqueira hein velho que que vocês acham ela tá meio maluqueira hein não sei não acho que é uma idosazinha deixa para lá vamos ali na área de gangue mesmo a gente vai tentar vender para os cara lá mas é aqui também é né aqui é uma área de gangue eu não vou passar ali dentro não vou passar por aqui e deixa eu ver aqui ó aqui a área de gangue mano e ver aqui calma aí ver se acha alguém por aqui e ninguém aqui nos bequinhos pá para vender para nós e quer ver vender para mais não é mais que vai vender para eles o atilson passa aí logo cadê os mano vai tá acho que será que ele só aparece de noite aqui nessa área e aqui tem uma favela mano não quero ficar perto de favela aqui agora né ó esse cara tava se matando agorinha aí ficar longe de favela por quanto né a gente tá sem dinheiro e aí e aí e aí o trabalho chato né e tem um carro ali parado ninguém na rua cara acho que aqui da gente só de noite velho e agora é 13 horas mano tem uma outra área de gangue ele para cima deixa eu só dar uma volta aqui ver se eu ver ninguém aqui ver se eu não tem ninguém aqui velho e vamos ali para cima ali nessa reta aqui mesmo eu vou dar uma verificada eu tô olhando para os lados aqui para ver se eu não acho algum cidadão né e sempre ficam os caras aqui nessa casa aqui também e nessa área mas acho que é só de noite ó tem um mano ali de bicicleta será que dá para vender para ele velho e ele vai vender para ele vamos vender para ele e vou estacionar aqui e chegar para o cara ali mano e aí tiozão tranquilo mano deixa eu te dar um papo aqui mano tô com um bagulho bom aqui quer comprar não quer comprar não a parada aí mano o bagulho da boa mano quer comprar não tá tranquilo então tio só não quer comprar velho é mano tem uma parada para vender para você aqui tio quer não compra aí mano ó o cara o cara comprou o cara comprou calma aí a gente tá negociando com o cara aqui pá a parada é do bom mesmo pagamos um dinheirinho para nós aí bacana tio mano quanto a gente ganhou vamos ver ó vendi mano sabe quanto que eu ganho dinheiro sujo não mostrou então inventário e mano que que eu ganhei sabe que eu ganhei dinheiro de dinheiro limpo ali em cima eu não reparei eu não reparei mano calma aí vamos de novo e eu acho que eu ganhei dinheiro limpo cara vocês devem ter reparado isso mas eu não reparei calma aí o inventário quanto que eu tenho de meta 27 eu só quero saber quanto que vai para ele e quanto fica para mim ó o cara tá ali passa que ele ficou puto que a que a parada não tava azul tava verde mesmo se ele passar carro ali naquele celular que eu tô aqui vendendo mano esse cara pode meter um pipoca em mim tá por aqui não vejo ninguém deixa eu pegar meu carro se eu ganhar dinheiro limpo é melhor do que eu ganhar dinheiro sujo né velho bem melhor o cara lá falou que dá 180 em dinheiro sujo né se a gente for vender lá em cima e eu ganhando pelo menos uns 100 reais aqui em dinheiro limpo tá muito melhor a gente vende para os caras aqui só que eu tenho que foda que aqui é bom vir de noite mano de noite da gente nesse lugar velho aqui de dia é muito difícil eu tô achando que eu vou esperar ficar de noite hein 2 e 30 não tem ninguém aqui nessa rua não tem ninguém para lá vamos ver aqui na frente aqui pelo menos uma a gente já vendeu mano é lógico que dá para você vender para qualquer um NPC da rua né mano mas eu quero só vender para os caras da quebrada mesmo dá para comprar a casa do eu esqueci do personagem que eu não joguei a modo história mas dá para comprar ali mano é acho que eu vou esperar ficar de noite mano aqui fica sempre cheio de pessoa velho deixa eu deixar a parada aqui vou ficar paradinho aqui e vamos esperar ficar de noite bom já deu 6 horas da noite né mesmo 18 horas então vamos dar uma olhadinha por aí né vamos ver se apareceu mais alguém vamos dar uma olhadinha por lado pá aqui não tem ninguém ainda mano você é louco tio quando você quer as paradas ninguém aparece mano tem que vender pelo menos uns 5 mano tem que vender pelo menos uns 5 mano pô para mim é ficar lotado de NPC tá ligado para gente vender mas não tem mano tem que vender pelo menos uns 5 para eles então velho só para saber se é melhor vender para eles só para ver se é melhor creio que é um pouco mais de noite né acho que é um pouco mais de noite e o cara aparece aí vamos aí vamos aí dando aqueles cortezinhos marotos até a gente ir achar os caras é rapaziada eu não queria fazer isso não mas acho que eu vou ter que vender lá na academia mano acho que na academia da gente vai ficar da praia velho E tipo, já tá aqui, ó, já é 10 horas da noite, mano, eu gostei que até queria abastecer logo 10 horas da noite, não tem ninguém na rua, mano, esse lugar aqui sempre dá gente de noite Porra, estranho, hein Vou ter que ir lá na academia dar uma olhada, na academia sempre tem, né, mano, lá na praia O pessoal direto vai pra lá, né Acho que eu vou ter que ir lá e vender lá, velho É o único jeito, deixa eu encher aqui o tanque aqui Aproveitar Vou botar muito, senão Vou botar 30 litros aí Ó, tiozão, 30 litros 30 litros, mano Tá, a gente tá com 35 em dinheiro, mano A gente vai ter que ir lá na academia, deixa eu marcar lá A academia tá perto aqui, pô, é do lado Tranquilo Vou lá na academia e vamos ver quanto a gente ganha vendendo pro pessoal, mano, a meta Vai, mano, vou ter só 30 litros, véi Aê Pô, realmente seria legal vender pros caras daqui, né, mas Não tem ninguém, mano Essa concentração de NPC deve estar tudo lá na praia, lá Essa hora da noite, pessoal, vai pra praia só pra dar aquele, aquela sugadinha, né Calma Calma Vou dar aquele cortezinho maroto pra gente chegar lá logo, né Não tomar muito tempo aqui dentro do carro Quando você aqui não tiver NPC, vai quebrar nós, mano Tem um carro ali, deixa meu carro parado aqui Deixa eu trancar ele, né, também Não, nem animações, né, mano Vai lá, tio, trancar o veículo Pronto Trancadinho aí, desliguei o carro Agora sim, mano, agora vamos usar NPCs aqui, tio Tem um carro aqui, tem ninguém ali, provavelmente o cara se foi Ah, mano, para com isso que tá um deserto aqui, mano Ah, e quebra nós, né, tio Porra, como é que a gente vai vender, mano Porra, e quebrou pra carai, velho Não tem ninguém, mano Vai falar agora que esse lugar aqui só fica aí com gente de dia, mano Ah, carai, hein Meu Deus do céu, cadê o pessoal Ó, tem um ali, tem um ali, tem um ali Tem um aqui, que eu achei, mano Vamos chegar nele aqui É nele, é nele, é nele Aí tiozão, tiozão, desliga o celular aí, desliga o celular aí, mano Desliga o celular aí Tem uma parada pra você aqui, velho Tem uma parada pra você aqui, calma aí, mano Toma aqui, toma aqui a parada aqui, mano Essa pessoa rejeitou sua oferta Puta que pariu Como que a gente, tipo pessoa que a gente Demorou então, seu cuzão Se eu tiver aqui na área comprando alguma coisa Eu vou meter bala em você, mano Vaz daqui, seu trouxa Tá movendo não, mano? Não vai ver não Vaz daqui, mano Vai, vai, vai Vaz daqui logo Porra Dá no pé, dá no pé Aí Dá no pé, tiozão Porra, tá aqui na minha área E não quer comprar, mano Que parada é essa, tio? A parada comigo funciona assim Não quer comprar vaso, mano Atrapalha não Agora é o seguinte, mano Agora eu vou ter que dar uma corridinha pra ver se acha outra Cara, o cara tá correndo até agora, mano Olha lá no fundo, olha o velho Ó, aqui, aqui, tem gente aqui, mano Ih, me fudeu Fudeu É só você ficar guardando o dinheiro sujo no carro Boa noite, boa noite Dinheiro sujo, cara Dinheiro sujo? Você é louco Olha aquele cara ali, ó Aquele cara ali, ó Boa noite, boa noite Opa, boa noite Vou perguntar a vocês, mano Cadê o pessoal da praia, velho? A praia tá vazia Pô, velho Não é porque deve ser a noite, né? Então, mas de noite o pessoal sempre vem pra dar uns back, velho Cara, esses caras devem estar fazendo um monte de merda aqui Que que é isso aqui, mano? Pra lavar dinheiro sujo, ó Isso aqui é o que, mano? Era você do CEDEX? Ah, sim, sim, é, mano Tranquilo Ô, mano, qual que é a capacidade do CEDEX? Rapaz, CEDEX Acho que dá 25kg, mano Ah, é só isso? Só isso, mano Que que é isso aqui, mano? Esse local aqui Aqui é Venda de tartarugas Ah, pode crer, pode crer Tá dando dinheiro assim, mano? Tartaruga? Ó, o caminhão ali Lotado Lotadinho? Quantas tartarugas cabem aqui, caminhãozão ali? 350kg Carai! E você pagou quanto nesse caminhão aí? Oi? Você pagou quantos nele, nesse caminhão aí? 900k Minha mãe do céu Mas só nessa leva aí, você tira quanto dinheiro? Dinheirinho limpo Depois que você lavar o dinheiro aí desse aí, caminhão lotado, você tira quanto aí? O cara não fala, mano Uns 80k, eu acho, mais ou menos 80k Dá pra tirar 102k por viagem Ah, pode crer, pode crer Porra, tô procurando uns manos aqui na praia pra poder vender umas metas, velho Mas não acho ninguém, mano Carai, chegou o cara aí de Ford Fox aí Ford Fox, Ford K É, rapaziada, o bagulho aqui Boiou, hein Um eu consegui vender e não vi o valor que ele pagou E o outro Rejeitou Ai, carai, deixa eu dar Falou pra vocês aí, mano Parou, meu irmão, um abraço É, rapaziada, os caras ali saltam na tartaruga, hein Os manos estão na tartaruga, velho Cara, agora é o seguinte, mano O que eu vou fazer? Eu vou vender? Continuar vendendo pros caras? Procurar? Ai, meu Deus Eu acho que eu vou vender isso aqui tudo, mano Pra gente ficar com um dinheirinho, cara Depois eu vou dar uma pesquisada pra saber onde eu posso estar vendendo pros NPCs, velho Que é meio louco você parar NPCs pra NPCs pra ficar vendendo, mano Aqui na praia fica melhor assim, né Mas não tem ninguém na praia, velho A praia tá de noite também, né? O que vai ficar de noite na praia, velho? A parada é a gente ficar testando aqui, então eu vou ficar parado Rapaziada, acabei de ver um cara ali, ó Vou chegar nele, vou chegar nele, vou chegar nele O cara tá meio loucão, pá Vou chegar nele aqui e tentar vender, mano E aí, tio? Tio, tio E aí, tio Olha pra trás, porra Calma, mano Tá assustado por quê, mano? Toma aí O cara vai deparado pro tico, filho Olha aí, ó O que é isso? Cocaína? Como assim, mano? O que que deu aqui? Entendi nada Vou vender pro cara O cara tá querendo me vender duas cocaína, é isso? Sai daqui, tiozão Não sei nem o que que você quer, mano Olha no outro ali, ó Tem outro cara ali Olha o que aquele cara lá quer Aqui, não entendi nada, mano Eu vou vender parado pro cara Que ele tava querendo me vender também, velho Cê é louco como é que tá aqui a situação, mano? Até os caras tão vendendo, mano Desliga o celular logo Vai, vai, vai Quero saber não Desliga esse celular aqui Chega aí, tiozão Aí, ó Como assim, mano? Recebeu quatro cocaína Quatro maconha, mano Que isso, jovem? Não recebi nada, mano É, pra algumas pessoas parece que tá dando aquele probleminha, mano Vou chegar ali Vou chegar naquele ali Vamos chegar aqui Ó, o que é pra testar, né? A gente tá testando Vamos ver o que que dá Cheguei, cheguei, mano E aí, que é a parada aí Esse aqui que é, mano Aí, ó Cinco metafetamina Vamos ver quanto que vai dar, hein? A gente tá com 135, né? Chegou o cara ali 135 412 Então saiu Em média 80 Não sei, não 80, 90 reais Dinheiro limpo Por aí, né? 80, 90 reais, né? Por aí 80, 90 reais Dinheiro limpo, velho Acho que tá de bom, hein? 80, 90 reais Dinheiro limpo O cara foi pra 180 Dá a mesma merda Então se você vender pros caras Da rua Ou vender lá na praça Porque É 50% Que os caras cobram Acho pra lavar, mano Ou será que é menos? É, tem isso, né, mano? Acho que é mais vantagem Você tá vendendo Na favela Essas paradas, velho Deixa eu dar uma olhada aqui A gente tem 22, né? Eu creio que é mais vantagem A gente tá vendendo Na favela, hein, mano? Vamos chegar pra mais um cara Cadê? Vamos ver se a gente viu Aquele cara, ele ficou loucão, ó O cara não sabe mais o lugar, não Aquele ali que eu fui vender A meta Deixa eu ver se a gente Acha mais um aqui Porque aí, papo, né? E esse mano aqui? Foi esse aqui que eu vendi? Deixa eu ver se foi pra ele Foi pra ele Ah, não tem opção Pra vender de novo Deixa eu ver se eu acho Mais alguém por aqui Né, eu acho melhor A gente vender Pro pessoal da favela, né? Mas tá aí, mano Pelo menos eu falei pra vocês Que eu ia mostrar, né Como é que vende, tá ligado? Dá pra vender pro pessoal da rua Dá pra vender Só que aqui Tipo, 50 e 50, né? Tipo, é metade do valor Como cada unidade é 180 O cara falou E aqui a gente tá vindo por 90 Eu acho Pros NPC 50% Tem um cara ali na frente Olha lá Tem um cara ou uma moça ali Vindo ali, mano? Hum, não sei não Essa aqui vai querer maconha Quer dar um Quer apostar? Olha só Vou chegar aqui perto dela Né, minha senhora? Tranquilo, vai Aí, tem uma parada boa pro aqui Hum, metafetamina também Aí, mano Vou vender tudo aqui na praia Pelo menos essa aqui Que tá na minha mão Acho que eu vou vender tudo aqui na praia Aí, ó 686 Tranquilo, tranquilo O cara ali do A cara do Coco não tá aqui Já vendi ali pra ela, pá Não sei onde que ela guardou, né? Achar esse cara aí, mano Cara tão íntimo E aí, mano? O que tu tá fazendo aqui, mano? Tu passou ali correndo ali, velho? Ah, tô dando uma cooperzinha, né? Dando aquela treinada Ah, entendi Tem que fazer um exercício Passar lá e sair correndo Não, não Só um cooperzinho Só pra dar aquela corrida O cara tá loucão ali, tio Ele tá achando Ele deve tá armado aquela porra ali, mano Caralho Não tem mais ninguém aqui, mano Pra tá vendendo a parada, velho Quanto que a gente tem na mão aqui? A gente tem 17 só, mano Já quase vendeu tudo Cara, aí dá pouco dinheiro, hein, mano Porra Rapaz, essa economia que eu tava tensa, né? Você viu o cara com aquele caminho gigante? Ele ia ganhar 100 mil 80 mil, cara Aquele troço tudo cheio, mano É, rapaz A gente não é fácil ganhar dinheiro aqui, não, mano O bagulho é sinistro Ah, velho O cara ficou ali parado Cadê? Não tem mais Ali, 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 ali Tem um doidão ali, velho Tem um doidão ali, mano Vai chegar naquele cara ali E aí, troto Tô ligado que tu usa, mesmo Tô ligado que tu usa Tá parada boa aqui, mano Toma aí Aí, tiozão É isso aí, mano Compra de nós, velho Entrega domicílio, velho A gente tem que ganhar o quê? Se for 90 mil Vamos ver quanto que vai 939 Tô indo aí Também dá mais um Recomenda mais aí, tiozão Vamos ver se a gente acha mais um Tomando ali, tomando ali De mochilinha Vou chegar nele também Cadê o mano aqui? E aí, tiozão Então, paguei pra você aqui, mano Corre não, mano Dá uma olhada aqui primeiro, tio Essa pessoa rejeitou sua oferta Olha só Que pau no cu, mano Só vou deixar quieto Porque você tá indo pra praia, mano Tá tranquilo Tá tranquilão Vamos ver se a gente acha mais alguém por aqui Cadê o cara da academia, mano? O cara tava louco ali Só que a gente tava correndo Sumiu Aquele cara ali, será que Que eu já tentei vender pra ele? O cara da blusa amarela aqui? Não, ainda não Toma aí Ah, maconha, mano Ah, dá Sai daqui, tiozão Que maconha Ih, tá tendo mais gente, mano Sim, tem aqui da boa, pô Aí você falou, tá ligado Toma aí Ah, tem maconha não Tem isso aqui Também não Puta que pariu Tudo os olhos de maconha, mano Vê se o pessoal pra lá, tia Tem um cara correndo lá embaixo Não vou lá não, velho Esse maluco aqui Já tentei também Ela também Mano de mochilinha ali Tem já o outro ali na frente Vamos naqueles dois ali, velho Não sei nem quanto que a gente tem aqui Mas a gente já tá quase acabando já, hein Vou vender tudo Toma aí, meu careca Calma, calma, tiozão Dá boa, mano Tô falando que é da boa Fica tranquilo Fica tranquilo Fica um relax aí, mano Qualquer coisa aí Você dá um toque nóis aí, tiozão Vai lá É nóis Caralho, tem uns que pagam dinheiro pra caralho E tem outros que pagam pouco, mano Reparei isso, hein Chegar nesse trânsito aqui, mano Toma susto não Toma susto não Tô falando aqui do gato Vou chegar nesse doidão aqui também Pá E aí, mano Tranquilo Deixa eu dar um papo aqui Tem um bagulho do bom aqui, mano Tá tranquilo Não precisa aceitar nada, não Não chama a polícia também, não, mano Não chama a polícia, não, tiozão Aquele cara ali Olha naquele ali Sabe que eu já tentei vender Com esse aqui, olha aqui Eu acho que não, hein Para, porra Tô chegando aí, mano Calma, calma, calma Ih, cocaína, tiozão Não quero cocaína, não Para aí, pera aí, pera aí Pera aí Que eu tenho um bagulho pra você aqui, mano É do bom É do bom Não quer Tá tranquilo, tiozão Os caras não querem o bagulho do bom, né, velho Quer do ruim Tá difícil, mano Quanto que a gente tem aqui Só dez Só dez Só tem que vender essas aqui, mano Aquele truta ali Correndo ali Eu creio que ele vai querer comprar umas cinco, hein Calma aí, tiozão Calma aí, calma aí, calma aí Tem um bagulho pra você aqui, mano Tem um bagulho pra você Aí, tiozão Nossa, faz aí que ele tá querendo comprar umas cinco Agora faltou só mais cinco, mano O bom é que a gente tá ganhando dinheiro limpo, velho Vamos aí, tá ganhando pouco dinheiro, velho Ó, mil e quatrocentos, mano Cê tá ficando louco, tiozão Comparação de outros servidores, esse aqui tá ganhando pouco, né Mas é bom, cara Uma economia baixa Economia baixa é muito bom Toma aí, tem um bagulho do bom aqui Cara, só quer um, mano Agora a gente vai tirar a dúvida Quatro, sete, um Vamos dar quatro, setecentos, né Vamos ver quanto que a gente vai Que isso, o cara não pagou quase Duzentos de porrada, mano Tô falando que é meio louco Tem uns que pagam muito Outros que pagam pouco Calma aí, minha senhora Uma moça ali tá querendo Uma paradinha igual você assim Para aí, para aí Calma Tem parada boa aqui Não quis oferta Ficou assustada Entrou em choque Entrou em choque O cara aqui ficou loucão, mano Usou a parada e ficou parada ali, velho O negócio é do bom mesmo, hein Minha tia, dá um tempo aí, minha tia Dá um tempo aí, dá uma parada aqui Quer não, né Não quer não Ela não quer não E aquele mano ali, será que ele quer? Assusta não, assusta não Tô chegando aqui de boa, pá Toma aí Cocaína, mano Olha os caras aqui Exigente, velho De aceitar logo essa porcaria Quanto que a gente tem aqui? Quatro? A gente tem quatro, mano É, rapaziada Acho que foi o máximo aqui Eu já consegui vender bastante Tiramos ali R$1.690, mano Vendendo nas ruas Depois, no próximo vídeo Eu vou comparar Vendendo Praticamente a mesma quantidade Na favela Quanto que a gente vai tirar, mano Aqui a gente tirou R$1.600 R$1.000, né R$1.500 em dinheiro limpo Tiramos R$1.500 em dinheiro limpo A gente vai testar depois lá na favela Quanto que a gente vai tirar com o restante Que a gente tem aqui, velho Eu tenho mais Deixa eu ver aqui Veículo Porta-malas Pegar Ó, porta-malas ali, mano Só umzinho ali Pá R$1.000, mano Vai nessa Deixa eu ver aqui Na metafetamina Quantidade de pegar R$1.000,00 A gente vai ver Quanto que o inventário a gente tem R$1.000,00 R$1.000,00 Vamos tentar vender No próximo vídeo Vender elas E ver quanto que vai dar Vamos ver Qual que rende mais Se é os caras na rua Ou se é Na própria favela Beleza Então deixa aquele like Se você gostou do vídeo Se inscreva no canal Se é novo Valeu Falou E até o próximo vídeo Fui E até o próximo vídeo